Todos nós vimos recentemente a cena do Dalai Lama fazendo e pedindo coisas impróprias para uma criança que estava interagindo com ele. Isso me fez despertar para uma grande preocupação. Como é difícil dizer não, colocar limites para uma figura de autoridade. Isso me fez pensar nas nossas crianças autistas ou com déficit de atenção ou com atrasos no desenvolvimento que muitas vezes não interpretam direito essas situações. Como que a gente pode ajudar essas crianças a se protegerem de eventuais pedidos inapropriados? Nós sabemos que as crianças autistas são mais inocentes e mais suscetíveis a abusos, a aproveitamentos de pessoas que tenham alguma maldade, que queiram fazer algumas coisas porque elas têm dificuldade de ver essa maldade, de interpretar, de ver a teoria da mente, de entender o que se passa na cabeça do outro. Então, elas estão mais expostas a perigos. Esse é um assunto super delicado e difícil, mas crianças e pessoas que têm deficiência intelectual, que têm autismo, elas sentem e sofrem mais abusos do que outras crianças, justamente porque elas têm dificuldade. Dificuldade de se defender, dificuldade de entender, dificuldade de contar, fazer relatos de eventos passados para pedir para alguém contar para a mãe o que aconteceu, para pedir ajuda, porque elas têm mais dificuldade nessa comunicação social. Então, a gente tem alguns recursos e eu pensei em alguns que eu vou mostrar para vocês e também a gente precisa aumentar a carga de terapias que ajudem a ampliar repertório social e de comunicação dessas crianças. Nós sabemos que a aba estratégias naturalistas são importantes para esse processo. Claro que a gente queria poder ficar 24 horas em cima dos nossos filhos, protegendo eles, mas isso é impossível. Eles vão em vários momentos estar em ambientes que nós não sabemos exatamente, não temos controle das pessoas que estarão lá, dos comportamentos e dos pedidos que são feitos para eles. Eu estou falando de figuras de autoridade, como por exemplo, pessoas mais velhas, professores, eventualmente amigos dos pais, pessoas que podem fazer pedidos e que podem ser inapropriados, que podem ser inadequados. Nós precisamos, de fato, ensinar as nossas crianças a entender que não podem mexer no corpo do outro e que ninguém pode mexer no corpo deles se eles não quiserem. Então, acho que a gente precisa aproveitar esses momentos difíceis para pensar, então, em coisas úteis e funcionais para ajudar os nossos pequenos. Pensando nisso, eu preparei um material para a gente ajudar as crianças de forma concreta e visual a entender as partes do corpo e o que pode e o que não pode ser feito com essas partes. E eu estou deixando o link aqui embaixo para vocês baixarem esse material e distribuírem para o máximo possível de crianças e famílias que vocês conhecem para que elas possam ser ajudadas, para que elas possam ser beneficiadas. Então, é um link que leva para o meu site e é totalmente gratuito, vocês conseguem baixar e imprimir. Então, o material começa com a explicação das partes do corpo, de um menino e de uma menina. E que, para mexer nessas partes, só o papai e a mamãe podem, para limpar, quando precisa de ajuda de um médico ou de enfermeira, para limpar, para cuidar dessas partes, a família precisa estar junto. Então, é um material que orienta com regras claras, com frases curtas e com imagens que essas partes podem ser tocadas para serem higienizadas. Não são para brincar. Ninguém pode brincar, acariciar, fazer cócegas nessas partes do corpo. Essas partes íntimas de mama e pênis e vagina, cada família chama de um jeito esses locais, né? Elas precisam ser protegidas de tão importantes que elas são. Então, elas precisam de calcinha e de cueca. Se alguém pedir para tirar, nós dizemos não e chamamos o adulto. Nesse outro material, a gente explica para a criança que se alguém colocar a mão, fizer carinho ou bater, nós não deixamos e nos afastamos para chamar o adulto. Nesse outro material, nós ensinamos que também a criança não pode beijar, fazer carinho e nem tocar nessas partes íntimas de outra pessoa, mesmo que essa pessoa peça. Isso é errado. Se acontecer de alguém pedir, de novo, nós temos que sair de perto e chamar o adulto. E eu fiz outros materiais desse tipo que ensinam a criança a proteger o corpinho delas e a respeitar o corpo do outro. ensinar que não é não. E isso é importante a gente começar desde brincadeiras simples. Sabe quando a gente vai brincar com a criança de pegar ou de fazer cócegas de forma super respeitosa, né? No dia a dia. E a criança diz não, não, não. E a gente insiste e a gente invade e a gente continua. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir ensinar a criança. Opa, você disse não, ok? É o seu corpo, então eu vou respeitar. Da mesma forma, quando a criança estiver fazendo coisas com você, que sejam de brincadeira. Você dizer não, é o meu corpo, eu não quero. Coisas, por exemplo, quando ela joga algum objeto em você, é uma oportunidade. Todas essas ocasiões são oportunidades para a gente ir ensinando que o corpo é meu, eu exijo respeito, tem coisas que eu permito que sejam feitas com ele e coisas que não. O modelo dos cuidadores é muito importante. Então, mais do que usar esses materiais que vão te ajudar muito, porque são visuais e concretos, mais do que usar esses materiais, também trazer essas questões e essas oportunidades no dia a dia podem te ajudar muito. Coloquem aqui embaixo se você tem mais ideias que a gente possa fazer para ajudar nossos pequenos e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que possam ser ajudadas. Um beijo grande. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho